Vamos lá, a primeira pinguinha que tá na tela. Bora, 27% pra How Factor New. Será que vai rolar? Será que vai rolar? No vídeo de hoje, a gente vai pegar uma skin do CSGO pra completar o meu inventário. Uma skin que tá faltando. Uma pegada de só skins azuis todas combinando com a minha faca Blue Jet. Mas ao longo tempo eu percebi que eu gosto também de skins vermelhas e adesivos vermelhos como o Eye by Power holográfico. Eu decidi que pra finalizar o ano com estilo eu vou focar em fazer o inventário Fogo e Gelo. Com skins azuis que lembram a minha Blue Jet. Com skins vermelhas que lembram o Eye by Power. E nesse vídeo a gente vai pegar uma skin muito foda se tudo der certo. O que eu tava planejando é pegar a skin mais cara do site que patrocina aqui o canal, que é o Keydrop, o site de abertura de caixas. E a gente fez vários e vários vídeos multiplicando a grana no Keydrop. Eu comecei com um valor pequeno de mais ou menos mil dólares em skins. Fui aumentando aos poucos. Tinha vídeo que eu ia no Keydrop e dobrava. Tinha vídeo que o Keydrop fazia um Profit legal de 500 dólares. E aí eu cheguei num momento que é o momento de agora onde a gente tem que decidir entre duas skins. A skin mais cara e a segunda skin mais cara do site que estão lá no Upgrade. Que são ou a Gunking Deer. Essa AWP aqui muito irada, muito legal. Eu gosto bastante. Não tanto contra a Dragon Ball, mas eu gosto bastante dela. Ou a M4A4 Howl. Que pra mim sempre foi a M4 mais icônica do jogo. Skin contra a bando, que não dropa mais. E por isso tem tendência de valorizar. E eu tava indo aqui meio contra. A ideia é de pegar a Howl, porque eu queria meu inventário 100% azul. Porém, de um tempo pra cá, eu tô jogando com essa AWP Dragon Ball e Souvenir no meu inventário. E ela é sensacional. Traz um pouco de vermelho aí pro meu inventário. Eu também tenho a Desert Eagle Blaze com a My Power. Traz chamas, traz a My Power vermelha. Então eu não quero me desfazer dessas skins. E não dá pra ser um inventário só azul. Por isso que eu decidi agora mudar a Tema Chica do inventário pra Fogo e Gelo. E com isso a gente tem uma batalha aqui entre Howl e Gangneer. Que, sei lá, pra mim, a Gangneer é uma skin bacana, mas eu já tive várias no meu inventário. A Howl também é uma skin bacana, tive várias no meu inventário. Inclusive com a My Power, com dois Titans, né? Mas agora eu tô indo contra, assim, pegar skins de arma com um ou dois adesivos só. Eu gosto de skins com quatro adesivos. Acho que eu clamei a Kabuka. É a mais assim, né? Isso nos traz ao vídeo de hoje. Porque eu tô aqui no Keydrop e tenho que fazer uma escolha pra na hora de pegar uma skin nova pro inventário. Ou a Howl ou a Gangneer. Tipo assim, as duas não dá. Pelo menos não dá. Com o tanto de grana que eu tenho aqui no momento. 8.300 pra 14.000 dólares. É muita coisa, né? As duas skins juntas estão dando 14.000 dólares. Mas aí eu fiquei pensando comigo mesmo. Pô, se eu pegar a Gangneer Field Tested, eu vou ter um trampo aí de vender ela. Porque eu não vou querer ficar com fio de testa. Eu vou querer uma Factory New. Então eu vou ter um trampo de vender ela. Encontrar uma Factory New. Colocar um pouco mais de grana. Porque a Factory New realmente é mais cara. Ela tá chegando quase em 10.000 dólares. Enquanto que Howl, eu não preciso necessariamente ter uma Start Track. E se eu tivesse uma Factory New no inventário, já ia ser, tipo assim, o que eu preciso, mano? Porque eu já tenho M4A4 Poseidon, que representa o gelo. E aí eu teria M4A4 Howl, que representa o fogo. Então eu acho que no vídeo de hoje, o objetivo é pegar a Howl. Então no vídeo de hoje, eu não vou abrir nenhuma caixa, porque eu não coloquei grana aqui na minha carteira do Keydrop, galera. Mas vocês podem vir aqui e se colar. É só usar o código LOGIN pra você ganhar aí 50 cents de graça, se for a primeira vez que você vai usar o código. E claro, o bônus também na hora de depositar, né? Tá rolando um eventinho aqui que você pode farmar uns pontos e depois trocar. Esses eventos do Keydrop são sempre legais, mano. Ó, é fogo e água, mano. Tem uma que a gente tá comentando ainda. Tem uma que escolher um time, velho. Eu vou deixar pra um próximo vídeo, até porque eu não vou abrir caixas hoje. Mas eu convido vocês aí a vir testar a minha caixa, caixa LOGIN, e tentar pegar uma skin top. É a caixa de youtubers que mais dropa item bom. Quatro faquinhas bem selecionadas. Alp Dragon Lore, Vulcan, igual a que eu uso, as outras skins iradas. Tô com vontade de abrir caixa, mas vamos focar no que é preciso, que é o upgrade. Cara, seria legal tentar ficar com 10 mil dólares de balance. Eu tô com 8 mil e 300. E aí o que eu tinha pensado pra fazer no upgrade, que eu tinha comentado com vocês já há algum tempo atrás, era quatro upgrades de perto de 20%, tá? Então eu pensei em fazer o seguinte, usar essas duas facas aqui pra dar um upgrade daria 22%. E usar esses combos aqui, ó, carambiche mais faca mais barata, carambiche mais faca mais barata, ela também tem uma chance de 20 e poucos por cento. Ai, mano, chegou a hora, velho. Chegou a hora. Ó, a gente vai ter quatro tentativas, ou seja, se der certo, sei lá, na segunda ou na terceira, a gente consegue chegar aí nesse saldo de 10 mil dólares no total, velho. Não dá pra colocar todas as skins, porque o máximo é 80% de chance. Então vamos lá, mano. Vamos começar com esse 27% ou vamos começar com esse 22, mano? Eu acho que a gente começa com 27%, porque se der certo na primeira, vai ser um estouro, vai ser um estouro. Eu vou ficar muito rico aqui no site, perto de, sei lá, 15 mil dólares, mano. Vamos lá. Cumprem os tambores. Primeiro upgrade tá na tela. Nossa, acho que eu vou fechar hoje, velho. Bora! 27% pra How Factory New. Será que vai rolar? Será que vai rolar? Nossa, mano. Eu achei que ia parar no 1%. Na moral, vamos agora uma chance um pouco mais baixa, porque tem chance de parar no 1%. Vamos com aqui. Esse daqui que eu tinha pensado. 22%. Mano, se rolar esse upgrade aqui, vai ser épico. Bora lá. 22% para How Factory New. Tá na tela. Nossa, meu Deus. Para, 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 para. Passou. Parou. Passou. Quanto de grana? 11.700 dólares, mano. Esse é o Profit, velho. Esse é o Profit. Na moral, comenta. Nossa, vai ser doideira. Mas comenta se você quer que eu tente esses upgrades aqui, velho. Gangneer com 30% ou então Gangneer com 27.90%. Seriam dois upgrades, tá ligado? Nossa, mano. Nossa, mano. Eu não vou fazer isso aqui hoje. Sem coração para isso. Mas chegamos, mano. Mostramos que é possível rapelar o site. Pegar a skin mais cara de todas. Começando baixo, velho. Eu comecei com mil dólares. Eu fiz vários e vários e vários vídeos, tá ligado? E pegamos, mano. M4x4 How. É nossa, velho. Aí sim, mano. 7 mil dólares. Chama. Aí, galera. Na moral, antes de pegar a How, só queria agradecer a todo mundo que ficou comigo aí nessa saga, mano. Foi tenso, velho. Foi tenso. Momentos aí de emoção. E eu quero ver aqui no meu perfil do Keydrop. Ah lá, mano. Melhor drop. M4 How. Antes estava a WP Príncipe. Foco agora é a gente tentar pegar, mano, uma Dragon Lore. Ou a própria Gangneer. Só que eu queria tentar abrindo caixas ou fazendo aqueles upgrades malucos, tipo 1% de chance. Deixa nos comentários o que você acha que seria legal eu fazer e tal, né? Já pegamos uma How. Já pegamos duas vezes a Alp Príncipe. Agora, diria eu que está na hora da gente pegar uma Dragon Lore ou uma Gangneer, né, mano? Vamos focar numa dessas duas e bora pegar a Howzinha para o meu inventário. Aí, consegui pegar, guys. Oferta enviada. Vamos aceitar e vamos ver esse monstro dentro do mundo. How Factor New merece um slow motion. E com isso, finalizamos, então, a saga de pegar o item mais caro do que drop. Vou falar a real. Estava com uma saudade de ter uma How aí no inventário. É uma skin realmente muito lendária. Mesmo que a M4 A4 não esteja tão hypada agora, porque a silenciada está realmente forte, né? Eu acho que é um bom investimento a longo prazo, caso a Valve decida mudar alguma coisa nesse balanço entre a M4 silenciada e a M4 A4. Vai que o preço da M4 A4, por exemplo, seja um pouco abaixado e fique no mesmo preço da M4 A1. Acho que isso vai fazer que ela seja um pouco mais utilizada. Ou então, alguma mudança, talvez um buff na M4 A4 no futuro. Quem sabe para a galera usar mais M4 A4. E aí, eu acho que essa How vai ser um bom investimento. Não esquece de comentar o que você quer que eu faça de desafio aí nos próximos vídeos do Keydrop. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço. Falou!